Boas pessoal, bem-vindos mais à presença oficial da maior coleção de Jogos Portuguesa. It's good to be back. Again and again. E vamos lá ver, quanto mais vezes vamos voltar. Estamos aqui já a estalar com o Woody Pop para a Game Gear. O Arcanoide, por excelência da SEGA, que só foi lançado na Game Gear na Europa. Para mal dos meus pecados. Basicamente eu conheço este jogo como um jogo Arcanoide. Eu sei que o jogo originalmente era na Atari 2600. Ou até mesmo na Magnovox. Na Magnovox sim, o jogo existia. Ténis ou não sei. Mas na Atari 2600 Breakout. Esse é o jogo que fez este género explodir. Mas eu conheci o Arcanoide nas arcadas da Taito. Muito mais tarde é que descobri que este jogo tinha sido lançado para a Nerd e para a Superintena e para ir fora. Mas são jogos ultra raros. A SEGA teve um Arcanoide por si só. Que é este barrotezinho chamado Woody Pop. E basicamente este jogo foi feito para a Master System. Mas, logo por azar, teve que ser feito. É um de dois jogos exclusivos. E juntamente com o jogo do Alex Kidd MSX. Um de dois jogos exclusivos para um comando específico da SEGA. Na Master System Mark III. Master System, que altamente se chama Master System. No Japão. Só que eles, cá na Europa, acabaram por lançar o Woody Pop para a Game Gear. E o que é que eles se lembraram de fazer? Eles se lembraram de colocar esta capa na caixa. Só que comprei um cartucho, não tenho a caixa. Mas que a Raider vai descobrir que isto é um jogo Arcanoide. Isto tem alguma coisa a ver com Arcanoide. Isto está mais para um jogo de plataformas que outra coisa. Quem aqui percebeu que isto era um jogo de... É que até o All Away da Nintendo, no Game Boy. Dá para percebê-lo a capa. Que é um jogo Arcanoide. O que é que Rex havia se lembrado de pôr uma capa destas? No jogo. Eu já tinha visto este jogo. Eu pensava que isto era um jogo de plataformas no estilo... Pá, daquele jogo da Saturno. Agora esqueci o meu nome. Esqueci o meu nome. Mas é verdade, só joguei a segunda parte. Um jogo de plataformas que se passa num quarto de brinquedos. E é isso que eu assumi. Que isto era um jogo de plataformas. Não. Isto é um... É puríssimosmente... Um jogo... Arcanoide estilo Arcanoide. Nossa cana pá. Ela tem que sempre que me falhar pá. Ela tem sempre que me falhar. Está desgraçada. Era aí. Era aí que eu já... Aí está. Depois dá-lhe aqui uns... Uns coisas. Ela volta sempre a... Agora tem que se controlar aqui a luz. Ok, aqui. Vou mandar aqui umas cacetadas. E temos aqui o Dipo. É um jogo tremendamente divertido. Muito, muito difícil. Claro. Não vou dizer que a melhor forma de jogar este jogo é... Não é caramba da Game Gear. Pois não é. Eu preferia jogar o jogo da Master System. Não é caramba de televisão. Mas por via das dúvidas. Sendo que aqui a versão da Mark III, Master System japonesa, tem que ser um comando específico. Posso jogar em bolado. Também é complicado. Porque o jogo em bolado não permite-se jogar facilmente com o comando de dois botões da Master System. Tem que se fazer um determinado número de configurações até que se chegue lá. Penso que há uma opção de rato, mas eu não sou o melhor mais entendido para falar de emulação. Para colocar a jogar este jogo, a versão da Master System, na emulação. Até na emulação isto é complicado de se jogar. Mas pronto, está aqui no seu formato original para a Game Gear. Queria ter arranjado o jogo completo, mas para já... arranjei a corteixada, como fiz com o Sonic 2, e depois futuramente ainda arranjaram o jogo. Mas eu, o Game Gear, queria arranjar completos agora. Mas algumas exceções, como o Wizard Pinball e este, não me importo de arranjar em... Oi? Não me arranjarei. De arranjar a... Ok. Então, continuando, temos aqui agora... um FPS. Aqui é a melhor imagem possível. A música é... é como martelos em cima da cabeça. É bom que não careças. O jogo é fixe, mas é muso. Bloodshot. Pá, Mega Drive. Um FPS por excelência na Mega Drive. E aqui uma... uma linha de FPS que existe na Mega Drive, mas que são quase desconhecimento do público em geral. Sendo que... o meu favorito, sinceramente, é o Zero Tor Lance. Continua a ser o Zero Tor Lance. Este jogo, tendo um ecrã muito reduzido... Um pouco se joga. Joga-se aqui numa parte... Tudo isto é uma parte estática. Aqui numa parte do ecrã, que representa para aí, sei lá... 30% do ecrã. Tem uma jogabilidade brutalíssima. Ao contrário de Bloodshot, que é o ecrã na totalidade. Ah, este jogo... tem um outro nome... nos Estados Unidos e agora já me esqueci. Bloodshot é... Freeze... qualquer coisa. O jogo saiu para o sistema digital de Genesis, nos Estados Unidos. E também saiu com esse nome aqui, porque aparentemente Bloodshot é um nome muito... feroz. Saiu aqui também na... Peço que foi na Dinamarca ou na Holanda. Quero agradecer aqui ao Filipe Mano, por me ter facilitado este jogo. Isto sim é que é... um colecionador de respeito. Ele compra os seus jogos. Depois tem partes... Deve comprar por lotes. E depois há partes de jogos que ele tem. Que... Põe à venda, obviamente, para retabilizar a sua coleção. E é assim que deve ser feito. E nós falámos sobre este jogo. Já tínhamos falado sobre um outro jogo. Nunca tinha acontecido uma venda entre nós. Uma venda compra entre nós. Mas aconteceu agora aqui com Bloodshot. Fico-lhe muito agradecido por ter-me contactado. Fez aqui um preço à maneira para este jogo. O jogo em si... É um FPS. O ecrã é total. Mas... Epá, ele sofre muito de lentidão. Basicamente, temos que ir apanhando uns itens. Até chegar a um mini-boss. Temos sempre um sub-boss. E depois do vencer, aqui é que está a meia do jogo. Temos que voltar o nível todo para trás. E temos um tempo limite para fazer isso. Para fazer o nível. E para voltar para trás. Epá, e essa parte aí é que torna-se um bocado chata. Ah pá, sinceramente. Qualquer um destes jogos. Pá, uma pessoa terminou o nível. Terminou o nível. Quer dizer, este aqui, o Zero Tolerance. É um pouco... Labirítico. Temos que andar a procurar num sítio específico. De reunir determinados itens. E mais ou menos por aí fora. Este aqui. Além de ter salas secretas. Que temos que descobrir... Temos que andar a carregar quase todas as paredes. Para ver se há salas secretas. E dá para encontrar algumas. Logo no início do jogo. Sem dúvida. Outras não será assim tão fácil. Epá, o facto de quando se termina o jogo. Tente voltar totalmente tudo para trás. Isso é um bocado chato. Porque logo nas primeiras tentativas. Um gajo falha logo. Falha porquê? Por causa do tempo limite. Tem um tempo limite para voltar para trás. Epá, a primeira vez não tinha percebido nada. Pensei que já tinha lá chegado. Já estava terminado o nível. Olha o Carazes. Pouba. Final de jogo. Acabou o tempo. Final de jogo. Tento a segunda vez. Mais rápido para... Volto para trás. Não consegui voltar a tempo. Isto parece tudo igual, cara. Sinceramente isto parece tudo igual. É facto que é o ecrã total. Mas isso não ajuda muito a parte gráfica. Isso não. O Corporation é um antigo FPS. Eu penso que este foi um dos primeiros FPS que existiram. Corrijam-me se sou errado. Mas não para a Mega Drive. Isto foi uma conversão. Dizem que má. Não é uma grande coisa. Isto é o mais fraquinho de todos que está aqui. Para a Mega Drive. Isto tenta ser um suposto 3D. Kind of... Pá. É mais ou menos. Anda por aí. Mas não é um jogo muito divertido. É chato. Aqui... Fluido. É mesmo zero tolerance. Ainda estou na expectativa de rejar aquele cap para ver se jogo com isto a dois. Com duas Mega Drives e dois jogos. Mas este sim. Mesmo a criança sendo pequenino. Pá. Muito fluido. Então a aquisição aqui foi realmente um Bloodshot. Mais esta aquisição aqui para a minha coleção. E então temos aqui um portento da Master System Running Battle. Um beat'em up. Um bet'em up dos bons. Beat'em up. Um bet'em up. Estou para aqui. Estou para aqui inventar nomes. Faço esse propósito. É o que tem que ser. Tem aqui o nome. O nome é muito engraçado. Parece que foi feito nos computadores antigos. Aquela... Ih, se calhar foi mesmo. Pois. Isto é de quanto? 91. Pois. Se calhar foi mesmo. Um beat'em up dos bons. Mesmo um bom. Epá. Este beat'em up é do caralho. Fiquei no terceiro nível. Com o Samurai Man. Tem cada título. Tem o Villain da Kid. Não é Villain da Kid. É um outro qualquer. É um... Bet'em up. Beat'em up. Dos bons. Da esquerda para a direita. É um bocadinho arcaico. Sem dúvida. Podemos apanhar nas câmaras de vigilância o item chamado Running Battle. E depois corremos o nível todo da esquerda para a direita assim. No flash. Bem podia se chamar flash. É estranho. É estranho. O detector de presença dos inimigos é muito estranho. Às vezes acertamos deles. Outras vezes não acertamos. Às vezes pensamos que estamos a cair ou caímos. Outras vezes pensamos que estamos na plataforma certa. Caímos da mesma. O alto de detecção é muito estranho deste jogo. É defeituoso. Sem dúvida. A capa. Lindíssima. Brutalíssima. O jogo é divertido. Mesmo assim. Com todos estes problemas que tem. O jogo é divertido. Eu penso que este aqui é o Lizard Man. É o segundo boss. E eu fiquei no Samurai Man. Não consegui passar desse. Tem que melhorar a passagem dos níveis. Mas normalmente só há dois inimigos de cada vez. Também tem essa parte. É lento. Até nisso é lento. O jogo tem essas dificuldades todas. Mas sem dúvida. Uma excelente aquisição para a minha coleção. Tanto como item de coleção. Porque isto já se está a tornar um pouco vulgar. Como jogatina. E de todos estes jogos que tinha adquirido recentemente. Até tem sido o que eu tinha jogado mais vezes. Running Battle. E queria ver se fazia um gameplay. Mas para já tinha que o finalizar. E ainda não conseguia finalizá-lo. E calhar naquele terceiro nível. Inicialmente o primeiro nível parece demasiado fácil. Estes jogos puxam muito pela... Eu curto estes jogos que são demasiado fáceis no início. Faz melhorar o jogo do Rocky. O primeiro combate é facilinho. Mas quando chegamos ao terceiro combate... É como que era. Parece que é um boss final. É estranhíssimo. Como é que o primeiro combate é tão fácil. E o terceiro é tão difícil. Mas... Num estilo completamente diferente. Isto é beat'em up. Um pouco ao estilo de... Double Dragon. Ando por aí. Sem o segundo. É só para um player. Tem aqui um excelente Batten Up. Dos bons. Para a Master System. Running Battle. E... Para finalizar... Para finalizar... Temos aqui mais um... Uma aquisição... Para a Playstation... Spyro the Dragon. Genial. Eu joguei tanta vez esta demo que tinha das demos da Playstation. Depois da entrevista com o Greg Stitz... Eu fiquei muito curioso em... Pelo menos... Arranjar o primeiro e o segundo. Se bem que o segundo é um bocadinho mais caroto que este primeiro jogo. Spyro é tão divertido. Este jogo é tão divertido. Tão divertido. Este jogo é um bocado às vezes como a GTA. O gajo pode simplesmente andar ali às voltas. Com o dragão. Sem fazer a quest. Que também é divertido. Andar na rua. A roubar carros e a bater em prostitutas. O jogo também é divertido da mesma. Mas não é só isso. Eu queria mesmo finalizar este jogo. Este vai ser um manual. Mas também o preço foi um pouco mais barato. Ele funciona e é o que interessa. As caixas que eu estava a falar realmente é estas caixas aqui. Estas partem-se com grande facilidade. E esta aqui... Já está instalada a lei. Mas o Spyro foi um grande ícone dos anos 90. Estão a dizer bem? Isto deve ser 2000. É que há algum ano que me ajude? Não sei. Eu não estou bem certo necessariamente no ano de Spyro. Ele deve andar por 99, 2000, 2001. Não deve falhar muito. Isto não deve estar... Não deve falhar assim muito. Eu não me lembro sinceramente do ano. Não pensei nisso. Mas eu sei o quê. É por essa... 98. Olha. Final. Falha por um ano. 98 ali. Ali. Peço que está para ver. 98. Muito fixe. Muito bom. Belíssimo. Agora só falta é finalizar. São muitos e muito estudíveis. Pá. Genial. E ficamos aqui. Mais esta apresentação oficial. Até a próxima, pessoal.